Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo com o canal E hoje nós vamos fazer um frango ali em casa Aí eu vou estar mostrando pra vocês Se o Vera e a Leila vai vir Aí nós vamos estar gravando pra vocês Olha a paisagem daqui como que é linda Olha os passarinhos Lindo demais, né? Fui ali no mercado buscar uns refrigerantes Aí já estou chegando em casa Está aqui na sacola A sacola está um pouco pesada Me arrependi de carro Podia ter ido de carro, né? Mas está bom Olha o cachorrinho Que foi? E é isso aí Já se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com os amigos Bora ajudar a Ju aí Bora que bora, né? A quer está vindo aqui, olha Ela foi comigo de bicicleta O que? Posso cair no dedo de casa? Não, vai pra dentro A pracinha A pracinha aqui é boa O cachorrinho está me acompanhando Cheguei aqui em casa Marrizox Marri Fica toda feliz na hora que eu chego O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? E aí? Joia? Já começou o vídeo Estão brincando aqui Cuidando a joia Está pesada a sacola O celular Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei Pera aí Comprei dois refrigerantes O mineiro Que não pode faltar, né? Mineiro A coquinha Que eu e a Leila Somos viciadas Na coquinha Peguei um óleo Que aqui em casa tinha acabado também E aqui eu peguei Uva Ameixa Cebola E tomate Pra fazer salada E isso aí E foi essas compras Aí, gente Eu vou dar ameixa praquilo Pela primeira vez, ó Pera aí Toma Tá? Pega a chave dela aí Cadê? Tá bom Ela gosta de fruta Só que ela gosta assim De comer inteira, sabe? Esse negócio de ficar Ficar dando assim Pra ela Ela não gosta, não Até a jabuticaba, não A cerola Ela come assim Pega a sua aqui, fia Peguei pra Keren também Você gosta, né, Keren? Uhum Tá bom, né? Tá doce? Tá docinha? Mãe, eu lembro Que quando que meu pai buscava A minha avó lá no aeroporto Ela trazia tudo de jabuticaba Não é jabuticaba? Isso aí? Ameixa Ameixa E na câmera ela tá vermelhinha, né? Uma delícia, né? Uhum Quer? Não Tá docinha? Deixa eu experimentar Pra ver se tá docinha Tá docinha Gostou, mamãe? Hum, que negócio gostoso, mãe Ela gosta de comer fruta sua Né, fia? Laranja Ela chupa inteira Ela acostumou E tipo Esse negócio de caroço Assim Medo de engasgar Ela já é acostumada Quando chega no caroço Ela não engole, não Ela é esperta Quem que foi que falou pra mim? Ah, Aziza O dia que ela veio aqui É minha irmã Ela falou Nossa, Ju, como que ela é esperta, né? Ela sabe que é caroço Mesmo que se tá dentro da boca dela Ela joga pra fora E a ameixa É molinha Aí, ó Ela vai chupando Tá vendo? Não tem dente ainda não Não nasceu dente ainda não Tá com 10 meses Já tá engatinhando Já, já tá engatinhando Fica em pézinha Tá esperto Mas dente não nasceu ainda não Né, mãe? Tipo assim Ela fica em pé Pendurada Nas coisas Segurando Mas tipo assim Pra ela andar sozinha, não Muito, sei lá Ela tomou banho A Keké também tomou banho, né, filha? Mãe, que delícia O kiwi, ela achou meio azedo, né? Lembra o dia que a mãe comprou o kiwi também? Uhum Achou que tem azedo Mas ela não liga não, viu? Se é azedo, se não é, ela come tudo Ela só faz uma carinha assim Na hora de morder ele E depois ela Ivi, mãe E o próprio também Aquele dia lá que a minha mãe comprou Kiwi Ela 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 Comeu, mas fez uma cara assim Aí depois ela gostou É Agora toma essa dela Essa aqui pra você ver a briga Que você arruma Né, filha? Hã? Toma isso aqui dela Pra você ver a briga Que você arruma Arruma a briga, né? Hum Eita, mãe Que delícia Ó Aí, gente Eles já chegaram Aí trouxeram franguinho Aqui tem quantos frangos, Leila? Dois? Dois Franguinhos Ó Já trouxe Cortadinho Limpinho Aí trouxe couve também A Leila tá aqui Oi, gente Que bom? A mãe da Letícia É Eu vou preparar um franguinho Que tá Pra lá É A mãe da Letícia Santos Ela Quem não conhece aí, ó Vai lá, né? Já conhece É E os meninos Tá aqui, ó O frango vai ser feito Aqui na lenha, ó Ó lá Já colocou o tacho É tacho Opa Ô Você jogou aqui Eu assustei É tacho ou silvério Que fala isso aqui? Ó lá, ó Tá fritando o que? A cebola, né? A cebola Tá fazendo o frango É Esse daqui é o silvério, gente Ó Eu tô aprendendo a fazer frango Tá aprendendo a fazer frango? É Ah, tá nada Ele já é o Profissional nesse tempo Esse daí já é o O profissional já Ixi Vamos matar na de lenha Não, não é assustou, não É com a lenha Hum O morto aqui, ó Não podia Mas colocou uma luz ali, ó Tá Tá indo É brabo essa aí, Silvério? Essa é bruta, viu? Hã Tá ardendo o olho na fumaça? Tá um pouco Não tem óculos de proteção aí, não, né? Não tem Não adianta, não Não adianta, não? Nu Hum Junta a pimenta com a fumaça Aí, deu meio no meu olho Aí, pronto A pimenta? Isso aqui é o tchau do negócio É o tchau do negócio O segredo do fã de Silvério é a pimenta Pimentinha Mas tá tão Pimenta verde é bom no marinho, assim, ó Pimenta apanhada na hora, assim É dar um gosto, sabe? Você pegou lá embaixo? Não, eu peguei em casa Ah, você trouxe, né? Bodinha? É Aquela minha ali, você falou que é o pau aquele dia? Comari 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 É ardida ela? Ah, é ardida, não? Ô, eu ponho um pouquinho na boca pra ver se era ardida Ardida mesmo Bora, então Gente, agora o Silvério vai dar uma Refogada no franguinho É o pó de cascavel Tá aqui, né? É o quê? Pó de cascavel? É Brincadeira É um pão exterior Nossa, olha o cheiro Só a cebola fritando já dá um cheiro bom Tô doido, vai? Tô doido, né? Tô Ô, eu acho que se você vir por aqui, Silvério, é melhor pro seu Vem aqui desse lado, pra tu ver Tá Dá um sal, gente Vamos lá, gente Tá meio com maçã Oi, meus amores, tô aqui ficando na covinha, ó Fazer refogadinha Direto da roça, isso aqui, ó Direto da roça Sem agrotóxicos, sem nada, ó Correu agora à tarde, né? É, corrida agora à tarde Aí é bom demais, né? Aí é bom demais na conta E aqui fora, como é que tá? E aí, o rei do frango? E aí, você gosta do frango, hein? Ô Caipira É bom demais, né? Outro gosto, né? Feito no forninho A lenha Fogãozinho a lenha A lenha é um forninho, né? Um improvisadinho a lenha, né, Fê? É Se Deus quiser, um dia não vai tá na rocinha Com fogãozão a lenha, né, minha vida? Isso Aí vai ser bom Aí vai ser bom demais Vamos que vamos Aí, gente, ó Feijãozinho tá fervendo aqui, ó Fazendo arroz também E aqui eu vou refogar o couve E a Leila tá aqui fazendo a vinagrete, né, Leila? A vinagrete, sim É Aqui, ó Ela fica bem pequenininha, certinho Quadradinho Eu não consigo Cebola, né? Fica bom É Tadinho O franguinho ainda tá lá quase Ixi, deixa lá dar uma olhadinha Tá saboradinho É E aí, Silveira? Como que tá esse frango aí? Fica bom, hein? Olha lá, ó Olha lá, ó Deixa eu ligar aqui O caldinho lá, ó Olha Hum Coloquei uma aguinha pra fazer um caldinho agora Pra o foguinho bem refogado Uhum Aí eu coloco uma água pra fazer um caldo Gosto que é o caldo engrossado Aqui é grosso, eu te mostro Aham Agora o caldo engrossado já tá bom E tá cheiroso, hein? É Aí, minha gente Agora eu vou refogar a couve, ó Coloco duas colheres de manteiga Aí eu deixo derreter Dá uma pitadinha lá, cebola e alho Ó, coloquei cebola e alho E eu gosto de refogar quase na hora, sabe? Que Que vai comer Que aí ele não fica murcho, né? Vou dar uma refogadinha aqui no couve Vou refogar na couve já, ó Tá vendo? Tá vendo? É, eu gosto de refogar quase na hora Que aí Ficou bem refogado é uma delícia É bom, né? No alho e na cebola É bom, né? Aí, gente Já ficou pronto Pranguinho Olha que top Aqui tem arroz Feijãozinho ponto E a couve E o vinagrete Aí aqui tem uma coquinha e um mineiro, né, Leila? É Coquinha é com o Mickey e com a Leila, hein? É só nós duas, né, coca? O povo vai beber só o mineiro É, ter janta tem que ter coca pra nós É, ninguém vai beber coca É, olha, gente, que delícia Olha isso Que capricho Hum, eu gosto da moela E a Leila gosta do pé, né, Leila? Pé, pescoço Pé, pescoço Eu gosto da carne E eu gosto do pé Frango caipira, ó Vai ter briga, hein? Vai ter briga Não sai não porque tem quatro Tem quatro pé É, dá pra não dividir aí É É Os pais estão ensinando Você tá Ó o autor aqui, gente, da obra, ó Tem que mostrar ele no claro, né, Leila? Lá tá muito escuro Ó o autor da obra aqui, ó Silvério O pastor é chefe do frango É Só do frango, o resto é assim, ó Covinha Covinha, feijãozinho Aí, gente, agora vai rolar um milho assado O amor tá aqui descascando, né, amor? Calma aí Descascando um mi Um mi Direto da roça Direto da roça Chegou hoje pra nós Oi, que benção A lagartinha Dá pra fazer pamonha Quem gosta de pamonha Mas nós vamos fazer assado Na brasa Aí, ó A lagartinha A lagartinha que é tudo, ó Tava aqui, ó Ranquei ela já Uma passada Não tem lagartinha, hein? Ah, tem que ser raiz, né? Passar raiz tem que ter lagartinha, né? Mostra aqui as espigas Olha Amarelinha, hein? Amarelinha? Amarelinha Amarelinha Vai colocar na brasa? Olha a cara de quem gosta de mim Deixa eu ver Oi, é mesmo? Você gosta de mim mesmo Eu comi até no escuro No escondo você era pequeno Você comia meio cru, né? Obedece, papai Vai Não deixa eu falar com você de novo Eita Já tô com uma bronca Olha lá, ó Assando na brasa, irmão? Isso Assando milhozinho aqui, ó Deixa eu ligar o flash Dinheiro nós não temos, não Mas nós vivemos bem, né, irmão? É Agora eu faço uma pergunta pra você Tem isso na cidade de pedra? Tem, não Marcelo Oxi Tem uma faquinha aqui Quer um garfo? Olha lá Amarelinha, ó Aí é raiz, uai Com manteiga e um pouco de sal É Aí fica bom demais Não vai acontecer mais, irmão Olha lá Eu improvisei, ó Pus o tijolo aqui pra não me esquentar Coloquei o tijolo aqui pra não esquentar Eu Ah Entendi Aqui, ó Aqui, né? Tá me esquentando demais Ela tá aproveitando o quê? A brasa A brasa Nós faz o franguinho Agora faz o milho pra comer a sua brimela É Mizinho É o mi Ó, o mi Aí eu tava falando pra a Ju Falei assim Você gosta de comer de garfo ou de colher? Cuié Ah, de garfo Mas às vezes eu como de colher Falei, ô, filha, não é mineiro Não fala cuié Cuié Agora é mineiro Vai, irmã Aí, gente O milho ficou pronto, ó Num capricho Assadinho Bora Pega aí, Helena Vamos comer o milho assado Vamos comer aí Eita Eu, mãe Ah Pode Pode Tá bom Tá bom? Tá bom Gente, o pessoal já tá indo embora lá Eles passando Tá chovendo, né, amor? Foi embora Foi embora Não dá pra ver a chuva lá? Olha lá, a chuva lá, ó Tá dando pra ver, será? Muita água? Muita água Dá pra ver Muita água mesmo, graças a Deus É Deixa eu virar aqui pra finalizar Finalizando esse vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Né? É isso aí Deixe seu like, inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Tamo junto Tamo junto, é nóis É o parezinho Deus abençoe Vale pra querer Dá tchau Eita, aquela já deitou Tanto que comeu, olha Tchau 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 Deus abençoe, viu? Fui